Já de volta do nosso comercial, então vamos conhecer a Maria Vitória, ela que é uma menina muito bonita, mas cheia de responsabilidade. Tudo bem contigo? Tudo bem. Então quer dizer que a vacina da dengue já tem há um bom tempo? Sim, nós tínhamos uma vacina que já estava sendo comercializada há um bom tempo, que era do laboratório Sanofi, e ela tem algumas particularidades, por isso que as pessoas não conheciam abertamente. Ela só podia ser aplicada por quem já tivesse tido dengue. Então ela só prevenia para você não pegar novamente, ou se você pegar novamente você não ter uma forma mais grave da doença. Agora nós temos a novidade que está aí em todas as notícias, que é a nova vacina do laboratório Takeda, que é um laboratório que trouxe seu primeiro produto para o Brasil, um laboratório japonês, que é a vacina Kedenga, que é a vacina para dengue, que pode ser aplicada por todos de 4 a 60 anos, independente se já teve ou não dengue. Então ela tem essa diferença. Antes ela podia ser aplicada depois que a pessoa tivesse, tinha tido dengue, né? Depois passado de um tempo ela poderia aplicar essa vacina. Exatamente. Qual o tempo que seria? Que era na época? Das duas vacinas você tem que ter um intervalo de seis meses, depois que você teve a doença para você vacinar. As duas vacinas. Agora, e por que que não tem essa vacina pelo SUS, vamos falar assim? É uma vacina com um custo muito alto, então não foi liberado pelo SUS o orçamento para a população toda. Então ela hoje só é encontrada nas redes particulares. Tanto a Denvax, que é a vacina da Sanofi, que é essa vacina que eu comentei que só quem já teve dengue pode aplicá-la, quanto a Kedenga, que é a nova vacina com uma eficácia maravilhosa, uma das melhores do mercado. É uma vacina bem moderna. Bom, aqui em Foz, então, encontra nesta clínica. Isso, nas clínicas, todas as clínicas particulares, né? Todas as clínicas em Foz do Iguaçu, clínicas particulares se encontra essa vacina. Sim. Maria Vitória, a pessoa que quiser aplicar a vacina da dengue, ela, claro, ela pode. Mas o valor, qual é? E se todos podem aplicar? Será que é viável para todos? Ela varia o preço dela de R$ 380 a R$ 430 a dose. A dose. São feitas duas doses com intervalo de três meses entre elas. Então, quer dizer, eu paguei, vamos imaginar, R$ 400 na dose, três meses depois eu vou pagar o mesmo valor. Exatamente. Em segunda dose. Isso. E a pessoa fica imunizada, não precisa mais aplicar a vacina da dengue ou é uma vacina anual? Não, ela fica imunizada, não precisa, não tem o reforço pré-estabelecido. Mas como é uma vacina muito nova no mercado e ela tem um estudo de 10 anos, então a gente sabe que por 10 anos essa pessoa vai ter essa imunização. Agora, acima disso, aí o laboratório vai fazer novos estudos e talvez ele indique uma dose de reforço. Mas, por enquanto, não tem necessidade. Verdade. Aqui em Foz, há pouco tempo, nós passamos por uma epidemia, é isso? Isso. Será que por ter sido tão alto o contágio, tudo, foi um caso muito sério da dengue? Por isso que a vacina veio rápido também? É uma vacina que já estava sendo comercializada em outros países. Há muitos anos também. Sim, é a da Sanofi, né? Essa da taqueta, essa vacina nova, que é a novidade, ela já estava sendo comercializada em outros países. E a liberação da Anvisa pode sim ter sido um pouquinho mais rápida por conta do caos que foi a dengue esse ano. Teve muitos casos e nós estamos em uma região epidemiológica. É verdade. Por que será? Porque nós estamos na tríplice fronteira? Acredito que sim. No Paraguai tem muito caso de dengue, né? Ainda não é tão controlado a vigilância sanitária. Acho que o saneamento também não é tão rigoroso. Acho que não é feita as visitas domiciliares como é feito aqui no Brasil. A gente sempre vê aquela pessoa da vigilância sanitária batendo na porta da nossa casa para ver se tem água parada e etc. O fumacê feito com frequência. Sim, sim. Que ajuda bastante. Ajuda bastante. Mas o que eu acho que o mais importante é que nós estamos em uma região muito quente. E isso ajuda a proliferação do mosquito, né? Então eu acho que o nosso maior problema é a questão climática. Não, e depois outra gente, nós não tivemos inverno. É, o inverno não foi rigoroso. É, porque quando nós temos um frio mesmo rigoroso, o que que acontece? Os bichinhos morrem, né? Os insetos morrem. Então faz uma limpeza nesta época. Mas só que agora nós não tivemos inverno. Como será o nosso verão, vamos falar assim? Olha, o que eu tenho conversado com todos os médicos é que a gente está esperando que os casos de dengue aumente muito. Então... Mais do que já foi ano passado. E essa vacina, vocês estão conseguindo vacinar bastante gente? Não? A procura ainda é pequena? Como que está? Ou as pessoas também não estão nem sabendo, às vezes, da vacina? Não, as pessoas estão sabendo, estão falando bastante, né? Foi bastante noticiada a chegada dessa vacina no Brasil. Então está tendo bastante procura. As pessoas estão se vacinando, sim. E o que a gente sempre reforça é que tem que fazer as duas doses. Às vezes a pessoa vem, faz a primeira dose e pensa assim, ai, agora estou livre e esquece da segunda. A gente sempre manda mensagem para todos os nossos clientes, avisando, porque se você não tiver as duas doses, você não está com a imunização completa. Né? E você tem que pensar que depois que você faz as duas doses da vacina, ela vai demorar aí uns de 15 a 21 dias para você ter toda a resposta imunológica da vacina. Então o ideal é que você se vacine nessa época que ainda está fresquinho. Porque a hora que começar realmente os seus casos, você vai demorar pelo menos 4 meses para você ter a imunização completa. A resposta imunológica esperada. Na verdade, lembrando também o quanto que é sério a dengue. Muitas pessoas não imaginam o quanto que é grave se você pegar dengue. Tem muitas pessoas que vão a óbito. Sim. Eu tive dengue esse ano passado, tanto que eu ainda não pude tomar a vacina. Porque a vacina, você precisa fazer o intervalo de 6 meses, né? Depois que você teve dengue. Eu tive dengue em abril e eu fiquei muito mal. Eu não fui internada porque eu tenho clínica e eu fazia soro todos os dias aqui. O que sente? Eu nunca peguei, graças a Deus. Mas vamos passar a experiência dela para vocês, para vocês terem uma ideia do que que é, né? Você estar com dengue, ser picado, né? Por um mosquitinho. Então, eu peguei covid três vezes. E eu falei que eu nunca fiquei tão mal quanto eu fiquei na dengue. Eu fiquei uma semana de cama, uma febre altíssima, uma dor de cabeça. As pessoas falam assim, pra dobrar o braço dói. E eu não acreditava. Eu que nunca tinha tido, pensava, gente, não é possível que é do jeito que todo mundo fala. E é. É terrível. É uma sensação muito ruim. E o apetite? Oi? Tem apetite? Nada. Não tem vontade de comer nada? Nada. Nada, nada. Olha, eu peguei junto na mesma época que meu ex-marido. Ele perdeu sete quilos. Nossa. Gente, vocês perceberam o quanto que é grave? O quanto que é delicado tudo isso? É bom prestar atenção, né? Presta atenção na sua família, os idosos, né? Claro. Que a resistência já é, né? A indicação dessa vacina, ela é até 60 anos. Então, os idosos, infelizmente, a gente não consegue vacinar. Até 60 anos só? Acima de 60 anos, você precisa ter o pedido médico. Você precisa que o seu médico avalie se você realmente tá numa região que você tem necessidade de tomar a vacina e se você tá com a saúde em perfeito estado. Pra você tomar a vacina acima de 60 anos. Sim. Então, o importante, que nem a minha mãe. A minha mãe tá com 59. A vacina chegou, foi a primeira pessoa que eu vacinei. Porque eu pensei, depois que ela completa os 60, talvez ela não possa ser imunizada. Sim. Então, já garanti a dose dela. Agora, e qual que é a reação da vacina? Uma vacina bem tranquila. Ela não... Não costuma dar reação. Não costuma dar reação. Nada mais do que todas as vacinas que a gente já conhece no mercado, como uma vacina da gripe. Pode dar dor local, inchaço, vermelhidão. Pouquinho de febre. Mas a gente sempre fala. Isso daí é menos de 5% das pessoas vacinadas que tem esse tipo de reação. E crianças? Vai de que idade? Bom, 60 anos a gente já sabe, né? Que é o... O limite. A idade mesmo, né? O limite. Mas isso não quer dizer que você passou dos 60 não possa ser aplicada a vacina. Pode tomar. Mas claro, com a avaliação do seu médico. Claro. Né? Daí procura a clínica, a vacina que tá mais em conta, viu gente? Então daí você pode aplicar a sua vacina. Maria Vitória, agora as crianças... Nós sabemos que a pessoa até 60 anos é o limite, né? As crianças é a partir de 4 anos. Então aí nós percebemos que é uma vacina tranquila. Porque se der uma reação muito forte, as crianças tão pequenininhas não aplicariam a vacina da dengue. É bem tranquilo então para as crianças. Até hoje eu não tive nenhuma reação nessa vacina. Nem local. Não teve problema nenhum. Nunca tive problema. É bem tranquila. Ela... Até hoje eu não tive uma pessoa que relatou que teve febre. Aham. Nada. Bem tranquilo mesmo. Então as mães podem ficar tranquila e podem trazer as crianças. Porque eu sempre falo com uma preocupação dessas doenças, covid, dengue, né? Geralmente é os idosos e as crianças. Sim. Né? Então as pessoas de meia idade lá dos seus 20, 30, 40 anos têm resistência, né? Claro. Elas estão no auge da sua resistência. Então as mães podem ficar tranquila, podem trazer as crianças para vacinar. Estou hoje na vacina Iker, né? Com a Maria Vitória. Mas eu estou num prédio que quando eu entrei encontrei muita gente, né? O que tanto que as pessoas encontram por aqui? A vacina Iker fica dentro do Acesso Saúde, que é uma clínica que temos 35 especialidades. Nossa! Grandioso! Sim. Nós temos 2 ultrações, nós temos 1 raio-x, temos exames cardiológicos, tudo aqui dentro, no laboratório próprio, tudo aqui dentro na clínica. É tudo pelo SUS ou por tudo particular? Tudo particular, mas com preços acessíveis. É, com preço diferenciado então. Isso. Para as pessoas, né? Exatamente. Porque muitas pessoas não têm seu plano particular. Então elas procuram, claro, um bom atendimento, os bons exames, sabe que é uma clínica boa, mas sempre procurando um preço melhor também, né? Exatamente. Porque tem muitas pessoas que não gostam de ir pelo SUS. Que eu sempre falo que às vezes o SUS atende muito bem e você é muito bem atendido pelo SUS também. Não é verdade? Muito. E mais rápido que muitos planos particulares também. Então é bom a gente prestar atenção nisso. Mas eu vou te deixar à vontade para você deixar um recado para o pessoal de casa, né? Sobre a vacina da dengue. Fique à vontade. Aqui na Clínica Vacine Care nós temos a vacina, estamos disponíveis com uma equipe especializada, enfermeiras especializadas em imunização para atendê-los. Então a gente convida todos vocês para vir se imunizar, cuidar da sua família, cuidar dos seus entes queridos para se proteger dessa doença tão terrível que assolou nossa cidade. E é verdade. E como ela falou, nós estamos na tríplice fronteira, então é bom cuidar, né? Exatamente. Prestar atenção. Mas eu agradeço imensamente o teu carinho por atender a gente no dia de hoje. Obrigada a você. Eu estava bastante curiosa para conversar com a Maria Vitória a respeito da vacina da dengue, porque é assustador, né? É de tirar o sono, porque chega o verão, começam os mosquitinhos. Por mais que você cuide em casa, sempre tem dentro de casa. Cuide então com a sua geladeira atrás, que tem um depósito de água, onde fica aquele depósito de água, fica uma bacia lá atrás. Então cuide com aquilo, sempre tire água. Você tem que cuidar dos seus vasos de flores. Cuide muito com a piscina. Se puder colocar aquela lona sobre a piscina, enquanto você não está usando. Quando vai usar piscina, tranquilo, deixa sem. Mas quando você está trabalhando durante a semana, que você não está utilizando a piscina, então por favor, cubra ela, né? Cuide muito, muito mesmo. É... Água no tanque, terminou de lavar roupa, deixou água no tanque. Tudo isso é motivo para os mosquitinhos chegar ali, colocar o seu ovinho e tudo acontecer. Então cuide muito. Cuide do seu quintal e cuide também do seu vizinho. Fala para o vizinho, vizinho, você limpou o pátio esta semana? Se ele falou assim não, então limpar. Final de semana, sábado de manhã, que o pessoal está em casa, que não está trabalhando. Faça um mutirão na sua rua, na sua quadra. Vamos cuidar do nosso quintal, do pátio. Tem um caso, um caso não, um assunto também muito sério, que é casas que estão para alocar. Ou para vender, né? Que tem piscina, chove muito, fica água empoçada. Então tudo isso é motivo para se prestar atenção. Porque tem muitas prefeituras que compraram aqueles drones grandes para sobrevoar, né? Áreas que estão aí casas para alocar, para vender, que tem um pátio muito grande, que tem piscina. Gente, tudo. Até aquele massinho de cigarro, que para quem fuma, eu não fumo graças a Deus, mas que ele terminou o cigarro, ele amassa e ele joga, né? Natureza, o que que acontece? Quando ele joga, vem a chuva, ali impossa água naquele massinho de cigarro, que tem aquele plastiquinho em volta, impossa água. Já é motivo para o mosquitinho chegar ali e fazer o serviço dele, né? Então vamos cuidar. Marmitas, muita gente come marmita na rua, joga marmita na natureza e tudo isso. Tudo isso é o motivo para criador. Então vamos prestar atenção e agora temos então a solução também. Temos a vacina. Infelizmente, ainda não temos na rede SUS, mas tem em particular. Quem puder, então procure. Vamos deixar o contato daqui. Sim. Né? O telefone da nossa clínica é 991540080 e o fixo é 35785428. É isso aí. Maria Vitória, a Maria Vitória, ela é administradora da clínica. Então, se precisar, é só chegar e conferir. Eu vou ficando por aqui com o programa da Tamiris no dia de hoje. Agradecendo imensamente você. Você foi muito querida nos atender. Obrigada. Obrigada mesmo, tá? Você está no Instagram também? Estamos sim. ArrobaVacineCareForce Então, entra lá no Instagram e vocês vão achar ela por lá e vão saber de muitas novidades. Tchau, tchau.